E aí é o parceiro e moçada do canal, gente, o Hugo mandou um novo Scopecam pra mim, olha isso aqui meu amigo, agora sim, olha, ele deu uma melhorada que eu falei pra ele que a questão da bolotinha não tava assim tão fixa com aquele outro, ele reajustou e fez um novo, olha isso aqui meu parceiro, ó, testando aqui na luneta nova O parceirão Adizio mandou pra mim, ó, eu tirei o zoom, você dando o zoom, você põe, ah, minha amiga, agora aqui as caçadas tá só medibuiado, esse Scopecam, gente, é muito melhor pra quem usa celular, né, no meu caso, o outro não deu muito certo porque não era celular, era, ai eu sou tão bonito, era o outro era pra câmera, né, esse aqui é mais pra celular Quem tiver interessado no Scopecam, tá aqui, esse aqui, quem quiser fazer o pedido, tá na descrição do vídeo, pode falar diretamente com o Hugo, ele vai mandar pra você o link da compra, tudo, ou vou botar logo aqui embaixo o link do Mercado Livre, tá certo? E agora as caçadas vai ser top, além da luneta top Gente, o retículo não tá aparecendo porque eu tô muito perto, ó, mas se eu sair, ó, a questão de foco, né, tá vendo, ó, o retículo apareceu É porque como minha carona tá muito perto, aí a câmera do telefone tira o retículo, porque ele quer ajustar no meu rostinho bonito, sério Tá certo, moçada? Depois fica a dica aí pra quem quiser comprar um Scopecam top, deixa eu mostrar pra vocês agora ele fora daqui Pra você ver o tanto que ficou bem mais interessante Botei o balãozinho ali pra me acertar nele Vou aumentar o zoom aqui Ó, viu? Ela fica tentando focar sozinho, aí você tem que ajustar Aqui na frente Ó Tem que saber ajustar aqui na frente Vai dizer que o alvo tá muito perto Então, pra voltar o ajuste, eu tenho que voltar Um pouquinho no zoom aqui, ó, viu? Aí aqui fica perfeito Tá a distância de uns 20 metros Bora ver o poder do zoom Pra ver os nude Ó, zoom de 6 Aí aqui você tem que focar Melhorar o foco lá na frente Aqui é um morro que tá a distância de quase uns quintos Por mil e poucos metros Hum, eu vou matar quem tá vendo em cima Mata é porra Cadê o balão? Ó, o balão Aí ele perde o zoom Eu tenho que Tá aqui moçada, o modelo novo Ó, que foi que veio diferente Essa parte veio menor O outro que ele mandou pra mim O veio maior O modelo que eu tinha já era esse aqui Esse aqui se adapta melhor Pra quem usa câmera Câmera digital Por quê? Porque a câmera pega melhor aqui O botão de ligar e desligar Ficava pegando E não tava dando certo E a questão também da distância Não tava dando pra focar direito Lembrando que os dois Não, por mais que não tenha Nenhuma proteção aqui De borrachinha pra não ralar a luneta Não rala, ó Eu acabei de botar aqui Na minha coisa linda e gostosa Da Hero 6x24 Objetiva de 50, ó Isso não é uma luneta É uma plantação de fibil Acabei de botar aqui E não ralou Como eu vou dizer pra vocês Quando vocês for colocar, ó Deixa aqui no máximo Aqui já está ajustado Com o meu telefone Pronto Não precisa nem você mexer Fixou aqui Fixou a altura Você vai meter o telefone Não encaixando o telefone aqui Você enfia o telefone assim, ó Pra ele entrar No cumprido Entrar aqui Porque tem gente que quer botar O telefone De uma vez assim encaixando Não, vai ralar, gente Meta o telefoninho Aqui Metendo O lugar da câmera Vai ficar certinho E aqui não vai pegar nos botões Que não pega de jeito nenhum E quando você for botar Você vai encaixar Ele entra Você bota pra ele entrar Com É... Folgadinho Depois que tiver encaixado Você deixa no lugar certo Aí que você gira Você gira e aperta Não aperta demais também não Que é pra não Ter perigo Pra os cuidadosos demais Que tem medo de ralar a luneta Pode colocar uma fitinha aqui, né Se bem que não precisa Eu botei e você vê que não ralou A minha outra luneta titã Que eu usava esse Se não ralava também Pois tá aí agora O modelo mais específico O Hugo mandou pra mim Gente, perfeito Vocês viram como é que ficou o vídeo Agora a filmar vai ser top, gente Eu já vou filmar Regulando a luneta com ele Tá certo, moçada? Pois quem quiser comprar isso aqui Vai tá o link aí embaixo da compra Você comprar diretamente com o Compa no Mercado Livre 100% segura O preço é promocional Pra quem comprar aqui no canal E dizer que comprou com o viadinho do Thiago Tá certo? Pois um abração Beijo na vunda Se inscreve na buceta do canal E a nós